Mas o seu livro detecta um fenômeno que, de alguma maneira, relembra o fim, entre aspas, da escravidão. Uma tentativa dos próprios negros de embranquecerem? Exatamente, Jôca. Exatamente. A dominação se completa quando o oprimido se reconhece como inferior. E essa coisa que o identitarismo do capitalismo financeiro produz, ou seja, a ascensão individual de uns poucos, como se fossem representantes dos muitos, é 1% dos negros que têm acesso aos cargos dos brancos. Por exemplo, o Itaú pode dizer, olha aqui, eu tenho 50% de negros, veja como eu sou democrata. E aí, o que é que está implícito aí que ninguém vê? Os 99% que continuam, dos negros, que continuam com o esgoto a céu aberto, o que está sendo dito a eles é, pô, irmão, você não sobe porque você é preguiçoso, é burro, você legitima o sistema como um todo, que está baseado na criação da meritocracia. Não existe combate à desigualdade por ascensão individual. Porque isso é nós já fazemos, quer dizer, nós não, o país faz há 500 anos. O que é o capitão do mato, se não é isso, um negro que vai embranquecer, não vai precisar mais entrar em correntes, etc. E o país sempre fez isso, Juca. Mulatos e negros, talentosos, entre aspas e tal, vai parar, quase sempre pobres, mas que tiveram alguma coisa que os outros não tiveram. Às vezes, Juca, basta alguém que acredite em você, entendeu? Um professor, um tio, um avô, pronto. Você está salvo. E aí você vai ter outra história de vida por conta disso. Mas aí são histórias individuais, camarada. Você não muda uma sociedade com isso. E isso implica o quê? O processo de embranquecimento. Ou seja, é o outro público que eu examinei empiricamente nesse livro, além dos brancos pobres de São Paulo e do Sul, foi exatamente do negro evangélico. Quando eu ia lá na Baixada Fluminense, Juca, entrevistar esse pessoal, alguns eu entrevistei um pouquinho antes das eleições de 1922, era uma coisa incrível você ver, porque no Rio tinha coisa que não tinha em nenhuma outra cidade, que é o vidro do carro inteiro com o Bolsonaro, pela família e tal, para parar. Invariavelmente, Juca, quando eu ultrapassava o carro, o motorista era negro. Entendeu? O que você está dando a esse negro? Porque a situação do negro pobre não é comparável ao do branco pobre. O branco pobre tem raiva, se sente injustiçado por causas que ele desconhece, mas ele sabe que ele é gente. Ele tem herança europeia. O negro não. O negro é ameaçado de desumanização desde que nasce. Ou seja, todo o sistema age para que ele seja vulnerável, para que ele seja frágil, para que as outras classes possam explorá-lo e humilhá-lo à vontade. A polícia pode matar que ninguém se comove. Você põe uma escola precária para o cara, para ele não aprender nenhum capital cultural importante. E ele servir com o seu músculo. E aí, o que essas denominações evangélicas oferecem a esse cara, Juca, e ao mesmo tempo é uma coisa de uma perversidade enorme, mas é extremamente compreensível porque essas pessoas abraçam, entende? Juca, se você é humilhado, camarada, 24 horas ao dia, se alguém jogar uma boia para você e dizer, não, cara, você não é tão lixo assim, tem alguém que é esse lixo, e aí você vai poder também sentir em relação a ele o que a classe média branca sente em relação a você. Juca, isso muda o mundo para o cara. Esse cara, esse cara, ele embranquece, o embranquecimento entre nós nunca foi você deixar a pele branca, até porque é impossível. Mesmo o Michael Jackson não conseguiu. Mas é você, é, você, é, você assumir como seus, os valores dos seus opressores, que são brancos e ricos. Esse é o ponto. E os caras, esse negro, para embranquecer, ele vota em Bolsonaro e entrega a vida ali do irmão dele. De sangue e de coisa.